Alô, Márcia do céu! Corre aqui, Márcia, que eu tô precisando desabafar. Márcia, acabei de vir do mercado, Márcia, já tem ovo no mercado. Ovo, já tem, Márcia, ovo no mercado. Ô, Márcia, eu não saí de 2023 ainda. Ô, Márcia, eu não paguei IPVA, eu não paguei IPTU. Eu tô na terceira parcela da roupa de Réveillon. Márcia, a minha ressaca do carnaval ainda não passou ainda. Eu tô com glitter no meu corpo. E já tem ovo de Páscoa no mercado. Como é que eles não querem que a gente seja ansioso? Hein? Fala pra mim que a gente não seja acelerado. Eu falei, moço, vocês vão ter que vender ovo de Rivotril pra nós. O sabor do ovo vai ter que ser camomila pra acalmar a gente. Você compra um ovo nervoso de camomila, pelo menos você acalma. Ovo 70% maracujá. Porque se a gente não tá aguentando. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, as crianças não dão conta, moço. Você vê esses ovos, elas têm vontade, moço, pelo amor de Deus. Eu falei pro moço do mercado. Eu falei, moço, vocês têm que fazer igual travesti. Falei, como assim? Falei, esconde os ovos, moço. Esconde os ovos. Esconde os ovos. Que as crianças, moço, é igual a Graciane Barbosa. Ela vê ovo, ela quer. Criança é movida, é ovo. Ô, Márcio, eu não tô dando conta de acompanhar 2024. Eu tô pensando até em entrar em coma induzido. Eu vou me induzir ao coma e vou acordar em agosto. Pra ver se pelo menos o meu chakra já tá alinhado. Se eu consigo pelo menos acordar com os boletos que tá. Porque eu não tô dando conta desse ano, Márcio. E caro, 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 caro. O meu menino quer a sonha de valsa. Eu falei, você tá doido? Eu falei, a valsa eu garanto. O sonho você corre atrás. Que não tem dinheiro. Ô, Márcio, se a Páscoa fosse com ovo de galinha, eu já não ia dar conta? Que o ovo de galinha eu já não tô dando conta? A nutricionista falou, come seis ovos por dia. Eu falei, filho, como é que eu vou comer seis ovos por dia? Se eu comer seis ovos por dia, eu vou comer só isso. A minha única refeição vai ser seis ovos. Que eu não vou ter dinheiro pra comprar outra coisa. Meu Deus, tá tudo muito caro, Márcio. Eu falei pros meus alunos, nesse ano. Eu vou comprar um tablet de chocolate e vou dar um quadradinho pra cada um. Esse ano a Páscoa é aado, aado, cada um no seu quadrado. Porque é isso que tem pra hoje. Tá muito caro. E eu já falei pra Cláudia. Eu falei pra Cláudia. Foi Cláudia, eu sei, pelo amor de Deus. Os órgãos você vai doar, mas os ovos você vai vender. Ou você trata de arrumar um dinheiro que esses dois... Ou você trata de arrumar um dinheiro que esses dois que você tem aí. Tá tudo muito caro, ó. Ô, Márcio, o Kinder Ovo, ele tá vindo com um boleto dentro pra você pagar. De tão caro que tá. Não vem mais brinquedo, vem boleto. Ou então um carnê. Ô, Márcio, eu não tô dando conta de tão caro que tá as coisas. Não, e eu pras minhas crianças, pro meu filho, eu vou ter que comprar a quesovia engordurada. A quesovia que é pura gordura. Eu guardar chuvinha, a bolinha de futebol. Sabe aqueles ovos bem engordurados? Na embalagem vem até escrito assim, ó. Essa gordura trans contém ovo. De tão engordurado que é. Não, eu... Vai mal. Esse ovo não é bom. É mais saudável a criança fumar um vape que comer um ovo daquele. É mais saudável você dar um vape pra criança do que dar um ovo de tão mal que faz. De tão engordurado que ele é. O ovo, ele nem vai parar no estômago. Ele vai... Ele para na carótida. Entendeu? A criança passa mal e tem um infarto. A criança come seis ovos daquele. Tem um AVC de tão gordura que dentro daquele dentro é o ovo. O Márcio tem uns ovos que é tão ruim, Márcio. Eu não vou mentir. Você tem uns ovos que é tão ruim que dentro ele nem vem um bombom. Ele vem um epocléia. Pra ajudar na digestão do ovo. E eu não tô aguentando. Eu não sei onde é que a gente vai parar, Márcio. E eu não sei onde é que a gente vai parar. Não, porque minha casa, minha vida o quê? Que minha casa, minha vida? O governo tinha que fazer meu ovo, minha vida. Que a gente não tá tendo condição. Não tá tendo condição. Ah, Márcio, deixa eu ir lá resolver esse negócio dos ovos. Que ovo do Cláudio que, Márcio? Tá doido. Ovo da Páscoa. Tchau.